Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Gente, quando a gente fala sobre alguns assuntos polêmicos, muitas vezes que não estão na grande mídia, somos chamados de que? Desinformadores, fake news, sensacionalista, etc. Há quanto tempo você que é antigo aqui no canal Questione-se, há quanto tempo você já ouviu aqui neste canal eu falando sobre funcionários da ONU estarem envolvidos em crimes? Até mesmo de tráfico de seres humanos São várias e várias denúncias São muitas denúncias, não são poucas, são muitas Quando ocorreu esse ato terrorista do Hamas no dia 7 de outubro em Israel que tirou a vida de mais de 1.500 pessoas eu fui um dos primeiros a trazer aqui essa denúncia de que funcionários da ONU estavam envolvidos Tinha até fotógrafo, gente Tinha fotógrafo, não é só funcionário da ONU Tem também jornalista, tem fotógrafo para grandes jornais que estavam envolvidos no 7 de outubro no ataque contra Israel Eles sabiam o que ia acontecer Eles foram juntos, até mesmo em motocicletas dos terroristas tirando fotos, fazendo toda a reportagem Tá bom? É só você pesquisar aí que você vai já encontrar muita informação nesse sentido Principalmente lá na Rede X Do Elon Musk Bom, e não bastasse Nós falamos sobre esses funcionários da ONU Que foram vistos Inclusive, o próprio Israel Tirou uma foto De um monte de terrorista preso E no meio deles estava quem? Funcionários da ONU Mas, como não estava ainda na grande mídia Não, isso aí é uma teoria de conspiração Isso é loucura Só que agora, os próprios Estados Unidos Assim como outras nações seguiram os Estados Unidos Cortaram financiamentos para uma agência da ONU Por quê? Porque esses caras estavam envolvidos com os terroristas Então, preste atenção Se eles estão envolvidos Eles são da agência da ONU Que recebe dinheiro das nações Para os palestinos Você acha que realmente esse dinheiro chega para o povão? Vamos lá Você acha? Ou esse dinheiro está sendo usado para financiar esse terror? Para a existência do Hamas Para financiar mísseis dele Você acha que quanto custa cada míssil? Cada foguete que eles jogam? Combustível? Carros? Alimentação? Água? Tudo Que eles usam Você acha que vem da onde esse dinheiro? Mas é lógico que ocorre o desvio Mas Continua enviando Agora Como Está ali O mundo Viu? Israel denunciou Tem vídeo Tem foto Tem tudo Aí agora não Vamos cortar agora realmente Que não dá Pegou mal demais Aí cortaram os financiamentos Isso aqui é um escândalo Que está acontecendo E eu vou te contar tudo aqui Já nesse vídeo aqui Tá bom? Dê o like Compartilhe Se inscreva no canal Ative as notificações Tá? E ó Eu tenho um recado aqui para você No final desse vídeo Muito importante Então fique até o final Você sabe que Estamos rodando o mundo Estamos viajando Várias nações Tendo um conhecimento assim Gigantesco E muitos me perguntam Como é Que estou fazendo isso? Então se você quer saber Se você quer ter a liberdade No final desse vídeo Eu vou te mostrar Tá certo? Vamos lá Bom Eu separei aqui Uma matéria para ilustrar E você pode ver Já que está rolando Já várias matérias Nesse sentido Funcionários da ONU São suspeitos De ajudar o Hamas Nos ataques de Israel Não é só suspeito É que a grande mídia Vai usar a mídia Que é a revista oeste No caso Mas segue esse padrão Suspeitos A agência das nações unidas De assistência aos palestinos Que tem a sigla U-R É U-N-R-W-A Tá? Em inglês Anunciou nesta sexta-feira Que abriu uma investigação Para averiguar O envolvimento De alguns de seus funcionários Nos ataques de 7 de outubro Em Israel Pelo Hamas É O órgão Que é o braço Das organizações Das nações unidas A ONU Dentro da faixa de Gaza Disse em comunicado Que vai considerar As evidências Apresentadas por Israel Os funcionários Foram demitidos Né? É lógico Né? Vai fazer aquele negócio Não, a gente não sabia Como assim? Gente Você tá lá dentro Da faixa de Gaza Dominada pelos caras Do Hamas Recebendo dinheiro A rodo Você acha que vai acontecer o quê? Hã? Você acha que os caras Do Hamas Vai chegar Ou vocês vão dar o dinheiro Ou vai estar infiltrado Lá dentro Você acha que vai acontecer o quê? É muita inocência Você acha coisa diferente Tomei a decisão De rescindir Imediatamente Os contratos Desses funcionários E iniciar uma investigação Para estabelecer a verdade Declarou O Filipe Lazzarini Recentemente O coronel Elad Chefe da Brigada Das Forças de Defesa De Israel Informou Que foram encontradas As armas Do grupo terrorista Hamas Em todas as instalações Deste braço Da ONU A UNRWA Na faixa de Gaza Então veja Armamentos Em todas as instalações Os chefes não sabiam O Lazzarini aí Não sabia Todos que estão lá Não sabiam Que esses armamentos Estavam lá Movimentação de cara Do Hamas O tempo inteiro lá Não sabia Isso pra mim É muita inocência Por causa das investigações Os Estados Unidos Anunciaram Que vão pausar Provisoriamente Então vão pausar Só uma pausa Verbas que vinham Repassando para a agência Da ONU O país foi um dos Maiores doadores Em 2022 Assim como Alemanha União Europeia Suécia Então imagine Quanta grana Não entra Nesta agência Por ano Por mês É muita grana Gente Segundo relatórios Da organização Não governamental UN Watch Que monitora a ONU As escolas da agência Da organização Tem Utilizado há anos Materiais didáticos Que promovem O antissemitismo E o ódio A Israel Olha só A entidade também Divulgou um relatório Que revela Funcionários Da UNRWA Braço da ONU Glorificando as ações Do Hamas No 7 de outubro Em canais de comunicação Oficiais Da instituição No Telegram No ataque terrorista O Hamas Tirou a vida De mais de 1.200 pessoas E 253 Foram feitos Reféns Então veja Gente Fica aquela questão De Ai Mande dinheiro Vamos ajudar É o refugiado Palestino Vai para esse povo Vai para a comida Vai para Está financiando a guerra Está financiando Os atos terroristas Que o Hamas Fizeram até hoje Todos aqueles foguetes Tem dinheiro Dos Estados Unidos Tem dinheiro Da União Europeia Tem dinheiro De várias nações Alemanha Suécia Todos esses países Está ali Virou foguete Essa é a verdade Canadá Todos que mandou Dinheiro para lá Tem participação Ali E tem sangue Nas mãos Então é meio que Uma hipocrisia Você acha que Os Estados Unidos Não devia nem ao menos Desconfiar Que isso estaria acontecendo Já há tanto tempo Pô Eu sou ninguém Estou do outro lado do mundo E sempre desconfiei disso Imagine os caras Que estão dando dinheiro Que estão Ah pelo amor de Deus Né gente O Canadá Seguiu os Estados Unidos E também congelou Os fundos para a agência Da ONU De apoio aos palestinos Após descobrirem Que funcionários Da ONU Participaram No ataque terrorista Dos palestinos Hamas Contra Israel Em 7 de outubro Após Estados Unidos Canadá Austrália E Itália Agora é a vez Do Reino Unido Anunciar a suspensão Dos fundos para a agência Responsável Pelos refugiados Palestinos O motivo também é o mesmo Funcionários daquela agência Da ONU Participaram diretamente No ataque terrorista Palestino Contra Israel 7 de outubro A ONU Não se pronunciou Oficialmente Né A Itália Né Como eu disse Também E Aí O que que aconteceu O Antônio Guterres Né O Secretário da ONU Secretário-geral Ele Até o momento Que eu vi aqui Não tinha se pronunciado Sobre isso Diretamente Mas se pronunciou Ali a A própria Ele fez um vídeo Falando sobre A A lembrança Do holocausto Né Que hoje seria o dia Aí que se lembra Para que seja evitado Para que nunca mais aconteça Né E etc Só que Em nenhum momento O Antônio Guterres Tá aqui Aqui ó Aqui ó Em nenhum momento Ele se referiu Aos judeus Que foram As Maiores vítimas 90% das vítimas Né No holocausto Foram os judeus E o chefe da ONU Como diz aqui Hoje no mundo militar Né Conseguiu fazer um discurso Sobre o holocausto Sem citar Os judeus Que coisa né Gente O aumento do antissemitismo É um também Dos sintomas Finais Tá Que eu falo né Dos sinais finais O aumento do antissemitismo Durante a última perseguição É por isso que eu falo Quando eu vejo as vezes Algumas discussões né Cristão Judeu Judeus Cristãos Eu digo uma coisa A perseguição final Será contra Cristãos E judeus Estarão No mesmo É Serão O mesmo alvo Eu vou dizer isso Aqui pra vocês Tá certo Então são Irmãos É Que tem Algumas Alguns pontos Diferentes É assim que eu acredito Né Que acreditam aí De formas diferentes Em algum ponto Como a questão do Messias Mas que Na maioria Na maioria 98% Das coisas Concordam Então No No fim Né A perseguição Será contra Ambos E nós já estamos vendo Quando nós falamos do antissemitismo Que está aumentando no mundo Na verdade Aqueles que possuem Estão tendo coragem De revelar O que está dentro do seu coração Já há muito tempo Essa é a verdade Estão ó Cada vez mais Está cada vez mais Perdendo a vergonha E ó Divulgando Fazendo esses discursos de ódio E o mesmo Se aplica Ao anticristianismo Né É isso que já está acontecendo Muito forte Por isso que a gente vem falando Sobre o espírito do anticristo Já atuando Porque o cenário Está ficando pronto Para o homem do pecado E aí meus amigos A coisa vai apertar Tá certo? Tudo isso São sinais Estejamos atentos Tá bom? Bom Como eu te prometi Agora eu quero que você veja O recado aqui Que eu tenho pra você Como você já deve saber Eu não estou mais morando no Brasil Hoje eu consegui conquistar a liberdade De viver viajando o mundo Mas nem sempre foi assim Durante muitos anos da minha vida Eu trabalhei como policial militar no Brasil Eu me orgulho muito De ter servido o meu país E também eu pude ver com meus próprios olhos Como que é o sistema por dentro Esse é um dos grandes motivos Pelos quais Todos os dias eu me dedico Para trazer a verdade Aqui pra você Mas não foi fácil Enfrentei muitas perseguições E tive até o meu canal desmonetizado O sistema que hoje controla o Brasil Não quer ver você crescendo E por saber disso Eu quero que Assim como eu Você não dependa desse sistema Para ter sucesso na vida Por isso eu quero que você tenha acesso A oportunidade Que me permite viver Essa liberdade que eu tenho hoje Fazendo o que eu amo Hoje com apenas duas horas por dia Eu consigo uma excelente renda Através da internet Que me permite fazer o que eu quero E ainda viajar pelo mundo Sem preocupações E para que você tenha acesso A mesma oportunidade que eu O meu amigo Thiago Gomes Preparou um treinamento gratuito Ele vai estar aqui no primeiro link Na descrição do vídeo Se você quer que esse ano Seja realmente o ano da sua vida Essa é a sua chance Recado dado A tua chance está aí Tá bom? Faça assim como eu Mude completamente a sua vida Então a gente às vezes Quer grandes mudanças Quer mudar completamente Quer crescer Mas a gente continua Fazendo as mesmas coisas E fazendo as mesmas coisas O resultado vai ser o mesmo Então essa é uma oportunidade Que eu estou trazendo aqui De você fazer algo diferente Para trazer resultados diferentes Para a sua vida Assim como eu fiz E hoje eu posso dizer Que atingi a liberdade Então meu amigo Clica no primeiro link Na descrição Fala lá com o Thiago Gomes Não perde tempo Grande abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo